Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. No próximo domingo é comemorado o Dia do Índio. A data de 19 de abril foi instituída em 1943 por Getúlio Vargas. No programa de hoje vamos saber quais as políticas públicas para a população indígena, quais as demandas estão sendo respeitadas e quais os direitos também estão sendo, quais as principais demandas dessa população e quais os direitos estão sendo respeitados. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio o coordenador da FUNAI no Rio Grande do Sul, Jorge Luiz Carvalho. E a nossa convidada também, a diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Cíntia Bonder. No começo do programa eu quero lembrar que você aí de casa pode participar, enviar a sua pergunta ou a sua sugestão através do nosso facebook.com.br. Cidadania TV. Aguardamos a sua participação e a sua interação aqui com o programa. Muito boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Jorge. Boa noite, Mariana. Bem-vindos então ao programa. Obrigada por aceitarem o convite. Quais então as principais políticas públicas existem hoje no Estado destinadas à população indígena? Bom, nós temos política, basicamente nós temos políticas dentro da área da saúde, da área da assistência social, são as principais políticas. Dentro da Secretaria de Direitos Humanos nós temos o controle social, que é o Conselho dos Povos Indígenas. Por que é formado esse conselho? Como é que ele funciona? Bom, esse conselho, ele é formado pelas comunidades caigangue, guarani e pelos governamentais, por um representante governamental. E a cada dois anos se faz um fórum, que é como se fosse uma conferência estadual dos índios, que eles chamam de fórum, e eles têm encontros mensais, deveriam ter. Agora, o conselho atualmente se encontra um pouco desmobilizado e nós estamos trabalhando para que, no fortalecimento não só do Conselho dos Índios, mas de todos os conselhos. Jorge, e o papel da FUNAI no sentido de desenhar essas políticas públicas, como é que vocês atuam? Bom, só para voltar à questão do Conselho dos Povos Indígenas, no Rio Grande do Sul existem três etnias, Mibiá, Guarani, Caigangue e Chahua. Essas etnias têm assento, um coordenador de cada etnia no Conselho Estadual dos Povos Indígenas, juntamente com um governamental, que é a indicação do governo, que coordena esse conselho, e as instituições parceiras envolvidas no processo. Temos também, falando um pouco de políticas do Estado, política pública, temos o Programa de Segurança Alimentar, que tem um recurso variável, em torno crescente, que é aplicado nas comunidades indígenas através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, executado pela EMATER, que são os técnicos extensionistas que operam dentro das comunidades indígenas, que tem o braço do Estado dentro das aldeias do Rio Grande do Sul. Temos em torno de 129 territórios indígenas no Rio Grande do Sul, atualizados, em torno de 21 mil indígenas, sendo que a grande maioria é da etnia Caigangue. Temos em torno de 3 mil indígenas Guarani e 19 mil indígenas Caigangue. Quero dizer também que os indígenas hoje têm acesso a todos os programas sociais do governo federal. A missão da FUNAI, nesse processo, é garantir os direitos de regulamentar e a progressão da sua autonomia. Queria corrigir também que eu sou o coordenador do escritório local de Porto Alegre, coordenador regional que fica em Passo Fundo. Ah, está certo, desculpa. Então, está feita a correção. E dentro aqui do Estado pensando, então, essa questão das políticas locais aqui, como é a realidade em Porto Alegre, onde é a tua atuação mais forte, Jorge? O processo de política pública, ela vem, ela acontece de uma forma, de acordo com a necessidade. Então, a gente é demandado por eles, nos encontros, principalmente nesse espaço que é o Conselho Estadual dos Paus Indígenas, que a gente faz o levantamento das demandas. E, a partir daí, a gente começa a articular, como a gente chama, no meio, os parceiros. Ministério Público, Ministérios, Defensoria Pública. Então, a partir daí, a gente vai construindo uma forma de atender à necessidade deles. Temos o apoio que é muito forte e é uma referência para nós, enquanto realidade do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura de Porto Alegre é muito sensível à questão indígena e temos, assim, como levar ela como uma referência das articulações que a gente faz em outros municípios e também para fora do Estado do Rio Grande do Sul. A Cíntia colocou a questão da assistência social e da saúde como uma das principais políticas do Estado. Quais são as principais demandas indígenas na área da saúde e da assistência social atualmente? O que eles mais necessitam? Olha, da assistência social, vou ser bem honesta, que eu não conheço muito as demandas deles. Mas, na área da saúde, a principal demanda que nos chegou foi o acesso ao sistema de saúde. Então, assim, isso foi uma preocupação que alguns caciques vieram até a Secretaria no início de março, conversaram comigo e com o secretário Facioli e nós, e nessa conversa, então, eles externalizaram essa preocupação do acesso à saúde e do acesso à educação também. Então, nós já começamos a nos mobilizar junto com as demais secretarias para ver de que forma a gente pode facilitar isso para as comunidades. O acesso está restrito atualmente? Como ele está acontecendo? Ele está, no interior do Estado, o acesso, ele está bastante restrito. Então, nós, primeiro, nós estamos fazendo um trabalho de diagnosticar aonde que são os gargalos, por quais motivos e para depois, então, ver que soluções a gente pode tomar para isso. Assim, nós ficamos bastante mobilizados com essa queixa que eles trouxeram. Existem ações como vacinação ou campanhas focadas em algumas regiões? Olha, como eu não sou da Secretaria da Saúde, eu realmente não sei te dizer. Mas acredito que eles devem entrar dentro de todas as campanhas que a Secretaria da Saúde faça, que atinjam toda a população. Inclusive, esse é um direito garantido na nossa Constituição. Quais são os principais direitos salientados na Constituição previstos para os povos indígenas, Jorge? Só voltando à questão da saúde, nós temos a CESAI, que é uma secretaria que foi criada há pouco tempo, que se desvinculou da FUNASA, que dá atenção à saúde indígena. Então, eles têm todo o controle alimentar, nutricional das populações indígenas do Rio Grande do Sul. Inclusive, tem, dentro do programa da CESAI, tem agentes de saúde indígenas, que são profissionalizados pela CESAI e fazem a interlocução com a coordenação e os agentes, as equipes de saúde que são próximas ou, em alguns casos, dentro das aldeias. E dentro das aldeias, existe um mapeamento de quais os principais problemas de saúde, quais os tipos de prejuízos, ou é alimentar, ou existe alguma epidemia, alguma coisa? Isso é levantado? Existem esses dados? Sim, as campanhas todas são monitoradas pela CESAI. Inclusive, eles são o público prioritário, quando se começa uma campanha, exemplo da gripe. A questão social, quem atende muito a questão social deles, a assistência social, é feita pelos municípios. Então, por isso que a gente faz uma articulação, porque toda eleição, toda nova gestão, às vezes, não está apropriado do histórico daquela população ali, daquela comunidade, ou daquelas comunidades que estão em processo de deslocamento nos períodos festivos. Exemplo da Páscoa, que nós temos, esse ano tiveram aproximadamente 200 famílias das aldeias do interior que vieram comercializar o seu artesanato em Porto Alegre. E aí eu volto a falar sobre a parceria que a gente tem com a Prefeitura, de nos ceder o Parque Harmonia com a infraestrutura, a proteção, banheiros, iluminação, para que eles possam, à noite, retornar para o parque, se reunir, conversarem com os parentes, porque é um encontro de famílias que vêm de todas as aldeias do interior. A questão da educação existe dentro da Secretaria de Educação do Estado, a educação indígena, que é uma coordenação que trata a questão específica da escolaridade deles, em função de que eles têm um calendário escolar diferenciado. Porque no período da Páscoa, as famílias se deslocam para a venda do seu artesanato, que é uma das suas fontes de renda. Nós temos alguns exemplos aqui. Exato, esse é um exemplo. Então, as férias deles ficam diferenciadas. Então, é nesse período da Páscoa que eles têm as férias, porque os filhos acompanham os pais. Como é possível respeitar a cultura indígena em meio à sociedade contemporânea, preservar essa questão histórica e as raízes indígenas na sociedade atual? Eu acho que é difícil. Claro que a influência da sociedade é muito grande, mas eu acho que existem vários mecanismos que o próprio Estado tem o dever de lançar a mão. Como, por exemplo, que é previsto em lei, eles terem aulas na língua materna. A questão deles viverem dentro das aldeias, fazerem o seu artesanato, manter a tradição oral. Então, são coisas que o Estado tem o dever de manter. Essas, entre outras coisas, mas eu diria que essas são as mais importantes para mim. Mesmo dentro da área da saúde, a população indígena tem um grande conhecimento também. Como equacionar o conhecimento indígena com, muitas vezes, a medicina contemporânea, que em alguns momentos pode colidir ou não? Como conciliar essas duas coisas? Há um respeito, há uma atenção à cultura indígena? A princípio, deveria haver, e isso vai muito segundo a pessoa, a sensibilidade daquele profissional que atua nessas áreas. da postura dele, de tentar articular junto com os caciques, com os chefes, para que ele consiga fazer um trabalho que tenha resposta da nossa cultura ocidental também, e para a saúde também das pessoas daquela aldeia. Então, isso, na minha opinião, é muito importante, mas depende fundamentalmente, realmente, da postura profissional. Claro. Jorge, gostaria de te ouvir também sobre essa questão. Como é o respeito à questão da saúde, à medicina indígena? Há um respeito, há uma atenção à cultura indígena, ou isso, em alguns momentos, é ignorado? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que os indígenas, apesar do convívio com a população branca, principalmente no meio urbano, eles mantêm a sua essência, a sua cultura, suas tradições, e isso, de certa forma, não altera os seus princípios. Ou seja, hoje a gente tem projetos, que é acompanhados tanto pela FUNAI quanto pelo governo do Estado, juntamente com a Emater, de produção de ervas medicinais, que o objetivo é, também, além de garantir a sua cultura, é também gerar renda. Então, para um futuro próximo, pretende-se também fazer comércio dessas ervas, que hoje a gente sabe que está voltando muito. Estamos saindo um pouco da química e voltando para as essências da natureza. E agora, nós vamos ao quadro Minuto da Cidadania, com Lírian Cifoentes. O curso de fotografia da Ubra Canoas está recebendo, até o fim deste mês, doações de câmeras digitais compactas para o projeto Ver o Mundo. O projeto é realizado com escolas carentes e pretende colaborar para a inserção social dos estudantes e moradores dessas comunidades e também para transformar a imagem negativa desses espaços. Por isso, se você tem uma câmera digital que está funcionando e você não usa mais, faça sua doação e colabore com o projeto. As doações devem ser feitas no Prédio 11 da Ubra em Canoas. Mais informações pelo telefone 3477-9117. E detalhes na nossa página, facebook.com.br. E nós continuamos aqui no estúdio conversando sobre as políticas públicas para a população indígena. Com relação às políticas sobre demarcações de terras, o que existe, o que está sendo feito no Estado? Esse é um tema, basicamente, do governo federal, até por uma questão da Constituição Federal. Eu sei que houve a formação de um grupo de trabalho dentro do governo do Estado, no governo anterior, para a discussão dessa demarcação de terras, mas eu realmente não sei como é que ficou, até onde eu sei ele não avançou muito. Jorge, como estamos nesse quesito? É, na verdade, é uma situação que se acirrou muito na eleição passada, em função dos interesses, do jogo de interesse. E o governo federal, através da FUNAI e do Ministério da Justiça, criou um grupo para tratar isso em loco com a gestão do governo do Estado. Então, essas informações não são repassadas para nós. O que existe aqui no Estado em termos de reservas e de áreas preservadas? Pois é, como eu falei, são 129 territórios, entre áreas e acampamentos, e pequenas áreas, a exemplo de Porto Alegre, em torno de 4 a 29 hectares. Só na Lomba do Pinheiro nós temos, ao longo da Estrada João de Oliveira-Rimião, cinco aldeias que contemplam três etnias, Morro do Osso, enfim, e Lamy também. Então, a questão das políticas referentes a isso, é um tema muito polêmico, ele é... é complicado a gente fazer afirmações e opinar, então, eu acho que o governo acertou em organizar um grupo de trabalho, a nível de ministérios, para tratar a questão. Dentro dos grandes ambientes, das grandes ocupações urbanas, nas grandes cidades, nós vemos muitas vezes a população indígena de forma marginalizada. O que existe, pensando a população indígena nos grandes centros urbanos? O que existe, em que sentido? Em termos de políticas públicas, como encaminhar, como dar assistência social a famílias que muitas vezes estão desassistidas? Eles entram, basicamente, nos programas que já existem, geralmente são atendidos pelos municípios, pelos centros de assistência social dos municípios, sempre com aquela ideia de respeito à cultura deles. Então, mas qualquer necessidade, outra que eles tenham, eles têm uma legislação que defende eles, mas o que nos chama a atenção é que realmente o hábito de vida deles diferencia do hábito, digamos assim, da civilização branca, da nossa civilização. Eu acho que o Jorge pode trazer um exemplo, inclusive, da questão econômica. Como a população indígena, em grandes espaços, tem se movimentado economicamente, um exemplo é a produção do artesanato, que você trouxe hoje para mostrar para os nossos espectadores. Poderia explicar um pouco? Isso. Esse artesanato é oriundo de um programa de impacto ambiental, ocasionado pela duplicação de uma rodovia. O governo federal organizou um grupo de trabalho e foram realizadas medidas para contemplar essas comunidades atingidas. Então, nesse caso, o DENIT, que é o executor da obra, através da Fundação Perseu Abramo, que executa o plano ambiental, faz a compra de 900 peças até o final do programa. Isso tudo está acordado. Juntamente com o plano ambiental, entregue uma cesta básica para cada família atingida. E eles ganharam, no total, aproximadamente 900 hectares de terra para sete ou oito comunidades. Eu não recordo bem agora. E a comunidade que produziu essas peças, você saberia dizer? Isso é um artesanato da etnia Mibia Guarani, que são famílias indígenas ao longo da BR-116. Aqui nós temos várias pecinhas, não é? Sim. Está certo. E com relação à questão das políticas afirmativas, por exemplo, as universidades federais reservam já vagas no vestibular para a população indígena. Como vocês têm visto esse retorno da população indígena com relação a isso e a importância disso? A gente, a secretaria, vê isso assim, de uma forma bastante positiva, o acesso da população às universidades. E também não é só isso. Tem outras ações afirmativas, mesmo dentro da área da educação, como ele mesmo já colocou, a questão do ensino, a coordenadoria que tem de ensino indígena. Mas eu ainda acho que são pequenos passos. Quais seriam as principais demandas, então? O que ainda... Eu acho que existe uma falta de compreensão desta cultura, um choque que existe entre as culturas. E isso eu acho que é a principal ação que deveria ser feita. De alguma forma, a gente tentar diminuir esse impacto. E isso não é só na questão indígena. Nós vamos encontrar isso na questão do negro, dos ciganos, enfim, todas as raças que diferenciem desse modo civilizatório que a gente conhece. Então, existe esse preconceito. E eu acho que deste preconceito vem muita violência atrás disso. E eu acho muito importante que se trabalhe questões, ações afirmativas e outras tantas para quebrar essas barreiras. A sociedade está preparada para lidar com culturas diferentes? Para incluir o indígena? Eu acredito que uma parte da sociedade, sim. Essa parte que convive no centro, que está o dia a dia no centro, que acompanha e convive com o indígena que está ali expondo o seu artesanato, o seu trabalho, essa parte da sociedade, ela entende que o modo de viver deles é esse. Eu quero voltar um pouco sobre a questão da universidade. Há poucos dias, teve a formatura da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântida, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, dentro da Universidade Federal, que foi uma luta deles, existe um vestibular indígena específico, tem acompanhado e tem apoiado, assim como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FURG, a Universidade de Santa Maria, que agora está construindo um complexo para abrigar os indígenas, o seu modo de viver e a sua cultura, não vai manter, não vamos afastar a influência não indígena, mas para que eles possam manter ali no seu seio a sua cultura. Tá certo. Rapidamente, para encerrar, nesse 19 de abril, Dia do Índio, nós temos mais motivos para comemorar ou para reivindicar ainda os direitos indígenas? Eu acho que temos mais que reivindicar os direitos. Eu acho que ainda tem um longo caminho a ser trilhado. E na tua avaliação, Jorge? Bom, hoje, em Brasília, eles estão lá no Terra Livre, lutando pelos seus direitos, continua, acho que a gente tem que entender o modo de viver deles, eu acho que a partir daí a gente começa a compreender melhor a vida. Então, eu acredito que eles são incansáveis, eles estavam aqui antes de nós, a gente sempre reitera isso, nós temos sim uma dívida com eles, eu acho que, para começar, é importante que a gente pense em respeitá-los. Tá certo. Quero, por hora, agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no programa, obrigada. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você, amanhã estamos de volta às 7 horas da noite. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui.